Então, como ajudar os nossos filhos que sofrem? É fazendo isso, observando o contexto, tendo a empatia com os filhos, fazendo ajustes de contextos, tornando o contexto alegre, feliz, amoroso, gentil, sem estresse, sem sobrecarga, parando de romantizar a infância, respeitando de forma apropriada, nós precisamos de ter contextos felizes para a gente viver, não importa se a gente é criança, se a gente é adulto, mas quão mais jovem uma pessoa é, quão menos amadurecido está o seu sistema neurológico, mais ela somatiza, e somatiza rápido, fica com alergia, fica com asma, fica com queda de cabelo, fica fazendo xixi na cama, fica com essas doenças, fica com dor de garganta, porque criança não esconde, ela não tem um sistema neurológico que esconde. Entenderam o que eu estou falando? Por isso, como a gente vai ajudar os nossos filhos que sofrem? A gente se melhorando, a gente tendo um olhar rigoroso acerca de tudo o que está acontecendo, parando de colocar panos quentes nas coisas, observando, esse meu filho sofre, o que está acontecendo com ele? Vai lá e ajusta, vai lá e ajusta, vai lá e ajusta. Criança que tem problema de sono, ninguém vai dormir bem à noite se durante o dia não está legal. Então não fica trabalhando o problema do sono da criança. O sono da criança não é um problema, é só o efeito, é onde a situação está aparecendo. A causa mesmo está durante o dia a dia da criança. Não, mestre, o nosso dia a dia é tão lindo, é tão maravilhoso, e o fulano nem tem terror noturno. Tá bom, então é memória transgeracional. Quem que foi para a guerra? Quanto que o dia a dia era perturbado em gerações anteriores? Quem que viveu em estado de perigo? Teve algum ente querido que foi capturado? Algum antepassado? Algum indígena que veio? Alguma pessoa que foi prisioneiro de guerra, ou quase foi prisioneiro de guerra? Tudo isso fica na nossa memória epigenética e pode dar problema de sono.